Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui é o professor Heitor Victor, professor de língua portuguesa. Vamos falar hoje de literatura. E o assunto é um assunto barato, é muito legal. A gente vai falar de naturalismo, que foi um movimento literário que acontece muito paralelo ao realismo. Ele tem uma expressão reduzida também no Brasil. Apesar de ter um grande autor, que foi o Aloysio Azevedo. Mas a sua história, as suas raízes e a sua formação nos dizem muito sobre o homem do final do século XIX. Quem era esse homem europeu do final do século XIX. Vamos acompanhar aqui, que eu acho que você vai entender melhor o que eu estou falando. A primeira obra que inaugura o movimento naturalista foi a obra Germinal, publicada em 1881, pelo Émile Zola, o francês, que trata de minas de carvão. Na verdade, ele quer relatar de maneira crítica a situação em que viviam pessoas que moravam numa aldeia, numa vila, que girava toda ela em torno dessa mina de carvão. O pensamento aqui do autor era de que aqueles homens, eles viviam quase que num amálgama um com o outro, que formavam um corpo, que era aquela vila em torno da mina de carvão. Como se fosse um grande organismo, um grande sistema, com órgãos trabalhando em certa sintonia para uma função específica. E há uma verdadeira análise social daqueles indivíduos, da maneira como eles se comportam, da maneira como eles reagem aos estímulos externos, tudo isso com um olhar distante, com um olhar de quem analisa, com a frialdade da razão, aquela situação em que aqueles moradores, aquelas pessoas estavam envolvidas, aquelas personagens do romance Germinal. A estética naturalista é, de certa forma, nova, ela é inovadora em algum sentido. Lembrando que o contexto aqui é o contexto do realismo, já havia aí uma fuga do romantismo. Então, você não vai encontrar, assim como no realismo, as idealizações da realidade, aqueles exageros de sentimentalismo, ou os arroubos de nacionalismo e tudo mais. No entanto, você se depara com uma produção textual mais rígida, mais ríspida, mais tecnocrática, de certa forma. O que faz com que muita gente até considere o naturalismo como apenas um desdobramento da literatura realista. No entanto, é um desdobramento que constrói uma estética própria. Então, isso é o que a gente precisa deixar marcado aí. Essa estética própria, ela, por exemplo, vai fugir da burguesia e vai analisar o povo mais humilde, o povo mais pobre, mais, segundo os próprios naturalistas, não estou dizendo que essa ideia é correta ou errada, mais um povo mais instintivo, que age mais por reação aos estímulos sociais que encontra. Então, se no realismo o foco está nas relações, principalmente familiares da burguesia do século XIX, o naturalismo já vai olhar para a população mais pobre, as classes mais humildes da sociedade. Lembrando que está aí muito ligado às ideias da época. Surgem muitas ideias que passam a direcionar a preocupação para o restante do povo e não só para aqueles anseios de temática de casamento e burocracia estatal, que era comum apenas à burguesia. Como a gente falou, o movimento literário costuma ser relacionado ao realismo, que também tinha essa missão de retratar a realidade. Só que retratava uma realidade ainda imerso naquele pensamento de construção de uma narrativa ficcional interessante para o público, interessante para o leitor, que vai buscar os tipos sociais peculiares e colocá-los nas narrativas, na problemática burguesa. O naturalismo, não. O naturalismo vai entender a sociedade como um corpo, como um corpo orgânico, um corpo que estabelece inter-relações e que cada minuciosa ação vai gerar uma reação da sua contraparte. O final do século XIX, na Europa, foi povoado por uma série de ideias e construções científicas novas, uma série de teorias que vão influenciar essa sociedade. Então, o movimento naturalista sofre influência dessas teorias científicas da segunda metade do século XIX, tais quais o socialismo, que tem inúmeras vertentes sendo tratadas na França e na Alemanha, que vão mostrar a necessidade de olharmos para outra classe de pessoas, as pessoas mais necessitadas. O positivismo do Comte, que tenta criar uma ideia de cientificismo racional para todas as relações, inclusive para as relações sociais, estamos falando aí do princípio da sociologia como ciência. Ainda a influência do darwinismo, que choca a sociedade europeia, de alguma forma, com a evolução das espécies, a sua teoria da evolução, que hoje é comprovadíssima, ainda amplamente aceita. E também temos aí a influência do determinismo, que é a ideia de que os indivíduos, eles apenas reagem aos inputs contextuais e culturais que ele recebe, de que cada indivíduo está fadado a ser precisamente aquilo que a sociedade constrói dele. Já a teoria determinista, ela já foi abandonada há um tempo, até porque ela é muito usada por algumas relações com ideias fascistas e nazistas. Pode parecer estranho, a gente estar falando aí de relação com fascismo e nazismo, mas é porque é o seguinte, os ideais deterministas acreditavam que os indivíduos estavam fadados a ser aquilo mesmo, e pronto, que eles não tinham possibilidade de mudança. Então, há uma certa organização hierárquica da sociedade justificada num determinismo que foi muito nociva para a sociedade europeia, principalmente a ideia de superioridade de um povo sobre o outro. Alguns teóricos da época chegavam a colocar brancos e negros hierarquicamente diferentes. A própria literatura naturalista, ela absorve um pouco dessa ideia e ela vai descrever essa população humilde, mas pobre, de maneira quase que animalesca, o que é aí uma marca negativa desse determinismo. Porque o autor se coloca fora daquela realidade e analisa os seres humanos como se fossem animais, como se estivessem agindo meramente pelos seus instintos. Isso é ainda presente, a gente consegue identificar isso dentro da literatura naturalista. Então, a gente não está falando necessariamente de uma visão crítico-social positiva das pessoas menos abastadas da sociedade. Há quem diga, em razão dessas influências, que o autor naturalista, ele realiza, por meio da literatura, um experimento social. No romance naturalista, o narrador se comporta como um cientista que observa os fenômenos sociais como quem observa uma experiência científica. Por isso, os fatos devem ser narrados de modo impessoal. Então, temos aí uma literatura cujo narrador se coloca bem distante do que está acontecendo, da trama e do leitor também. Não é exagero pensar que a literatura naturalista buscava comprovar, através da ficção, a validade de teses científicas deterministas, como aquela que diz que todo indivíduo é produto de três forças, raça, meio e instinto. É o que a gente tinha falado aí anteriormente. O comportamento humano estaria, então, condicionado a fatores hereditários e ao ambiente físico e social. Ou seja, há um condicionamento de algumas forças sobre o indivíduo que o impedem de apresentar qualquer traço de originalidade comportamental. Então, as personagens são quase que espécies de arquétipos que representam tipos específicos da sociedade dentro da organização proposta pelo autor aí do romance. E é precisamente dentro desse contexto determinista que entra a zoomorfização que eu mencionei anteriormente, que é a análise dos seres humanos, a representação desses seres humanos no romance, como se eles fossem animais. Os naturalistas abordam a existência humana de forma materialista. O homem é encarado como produto biológico, passando a agir de acordo com seus instintos, chegando a ser comparado com os animais. É isso que a gente chama de zoomorfização das personagens. É um conceito importante aí do naturalismo. É você analisar o ser humano como fruto dos seus instintos, como fruto de um materialismo cru e científico agindo sobre ele.